Se você tá com a ideia em criar o seu próprio produto, pra você começar a vender, e assim, claro, tá ganhando 100% de comissão, a plataforma Cactor, mais especificamente do Kyle Martins, que é um cara que eu tenho certeza. Toda pessoa que começa no Martins Digital sem investir, você com certeza vai cair em algum vídeo dele aqui dentro do YouTube. Esse cara, simplesmente, rapaziada, nos últimos 3 meses, ele decidiu lançar sua própria plataforma no mercado, trazendo um diferencial enorme, que até então vem fazendo a plataforma ganhar bastante relevância. Que basicamente, qual é essa relevância? Toda venda que você realiza no Pix, utilizando essa plataforma, você simplesmente não precisa pagar nada de taxa. Pra gente que é produtor, é uma maravilha, porque faz a gente economizar bastante dinheiro sobre taxas que a gente paga nessas plataformas mais reconhecidas. Só pra você ter uma ideia, se eu faço uma venda de R$ 1.000,00 no Pix, utilizando a plataforma da KiwiFi, que é uma plataforma que muitas pessoas utilizam no mercado, só de taxa, a plataforma puxa R$ 8,99,00, mais um valor de serviço de R$ 2,49,00 por venda. Então, no total, nessa minha vendazinha de R$ 1.000,00, a plataformazinha da KiwiFi ganharia R$ 92,39,00, só por estar me disponibilizando o serviço de processamento da plataforma deles. Já na Cacto, é diferente. Eu não preciso pagar taxa, porque, como eu falei, lá não tem taxa no Pix, mas eu preciso pagar um valor de serviço que é igual a KiwiFi, de R$ 2,49,00, sobre toda venda que eu faço. Então, não importa se eu faço a venda de R$ 10,00, R$ 100,00, R$ 1.000,00, eu só vou, simplesmente, pagar a taxa de R$ 2,49,00, se essa venda for realizada no Pix. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar essa plataforma, vou te mostrar todos os benefícios que ela traz para o seu negócio, e vou te mostrar como é que você pode cadastrar o seu produto, para você, literalmente, estar começando a vender ele hoje, aqui dentro do mercado. Aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar o link para vocês entrarem e serem redirecionados para o site oficial da plataforma Cacto. Para falar a verdade, rapaziada, se você já utiliza a KiwiFi, que é bem provável, e você quer migrar sua operação para essa plataforma aqui, você não vai sentir muita diferença, porque eu acho que os programadores do Caio Martins pegaram ali a base da KiwiFi, ou então só copiaram, remodelaram algumas coisas e lançaram sendo uma plataforma chamada Cacto. Nesse sitezinho aqui, você vai clicar aqui, criar uma conta agora. Quando você clicar aqui, vai pedir o seu nome, sobrenome, WhatsApp, e-mail e uma senha. Você vai colocar isso aqui normal, como qualquer outro cadastro em qualquer outra plataforma. Quando você preencher esses dados, você vai ser redirecionado para essa dashboard aqui, que é bem bonitinho, para essas vendas realizadas, quantidades de vendas. Pelo menos nessa parte aqui, eles deram uma mudada e não fizeram igual a KiwiFi. Mas, simplesmente, não está feito o cadastro ainda. Na sua conta, bem provável, vai estar aparecendo uma mensagenzinha amarela aqui em cima, para você finalizar o seu cadastro, porque, como qualquer outra plataforma, se essa plataforma trabalha direito no mercado, ela vai pedir seus dados, como RG, CPF, endereço, para, é claro, estar aceitando a sua participação ali na plataforma, para você utilizar os serviços deles. Então, aqui eu já coloquei, tem o nome aqui da pessoa, o CPF e o endereço. Vinícius, cara, eu tenho 15 anos, 14, 13 anos, sou de menor. Eu posso fazer o cadastro nessa plataforma? E a resposta é não. Para você fazer o cadastro, você precisa ser uma pessoa que tem mais de 18 anos. Eu sei que muitas pessoas vão falar, principalmente os exos da vida, as pessoas ali mais novas. Vinícius, cara, eu tenho 11 anos, fiz meu cadastro, a plataforma não pediu nenhuma confirmação, coloquei lá e deu certo, beleza, eu vou fazer minhas vendas agora. Show, pode fazer. Mas na hora que você for vir aqui, em financeiro, quando você estiver vendo aqui, seu lindo dinheiro disponível, e você clicar aqui, efetuar saque e colocar ele, e clicar em confirmar, nunca que esse dinheiro vai cair. Ele vai ficar preso na plataforma, até você completar 18 anos, para você vir aqui e sacar o seu dinheiro. Então, se você não quer gastar essa grana, quer guardar ela, pode criar com seu nome de menor. Mas já sabe, seu dinheiro vai ficar preso na plataforma, porque você não vai sacar ele. Eu, por exemplo, sou de menor, tenho 17 anos. Mas, claro, eu faço tudo no nome de uma pessoa maior de idade, no caso, os meus pais. Então, é por isso que, claro, eu consigo receber os pics da plataforma. Então, finalizou o seu cadastro, colocou ali os dados da pessoa maior de idade, show de bola. Você vai vir agora para a criação do seu produto. Você vai vir em produtos, e aqui você pode perceber que a semelhança no layout é bem parecido com a outra plataforma aí, essa plataformazinha aqui. Eu vou já mostrar para vocês. Simplesmente, se eu clico aqui, adicionar produto, olha só a semelhança. Se eu ver, por exemplo, aqui na Qify, que é uma conta minha que está até abandonada, caiu até uma vendinha hoje. Se eu ver em produtos, criar produto, olha só, a semelhança é a mesma, rapaziada. Se eu clico aqui em continuar, olha só, é bem parecido. Então, eu acho que eles copiaram. Eu não sei, posso estar falando besteira, mas isso aqui pode envolver até processo. Não sei, porque basicamente é cópia. Se tem uma cópia ali no meio, pode envolver isso. Mas o que importa é estar funcionando. Eu quero uma chique que se vire depois. Aqui simplesmente você vai selecionar a forma de pagamento. A plataforma até então, só recebe pagamentos únicos. Então, se você vai vender um produto na recorrência, que todo mês a pessoa precisa pagar, não tem a opçãozinha disponível. Já aqui na Qify, tem um pagamento recorrente, assinatura recorrente. Então, você consegue colocar uma forma para todo mês cobrar essa pessoa. Então, simplesmente, isso aqui já é uma desvantagem. Se você quer vender um produto na recorrência, você não tem essa possibilidade, até onde eu sei. Entrega do conteúdo. Na plataforma, tem três opções. Área de membros da Cactor, que é a normalzinha que eles entregam, gratuita para você utilizar, que já é muito boa. Inclusive, é a mesma coisa da Qify, mesma coisa mesmo. Área de membros externa, se caso, é as suas aulas. Estejam em uma outra plataforma de área de membros, e você quer fazer a integração com a plataforma, você consegue. Ou então, você pode colocar somente para receber pagamentos. Receber o pagamento na plataforma, não vai ser enviado nada, porque dependendo do seu produto, nem precisa ser enviado ali uma área de membros. Então, no meu caso, sempre recomendo deixar aqui, área de membros na Cactor. Se você não sabe como é que funciona a área de membros externa, é para você integrar. Aqui embaixo, o nome do produto. O meu nome aqui vai ser, deixa o like, para você deixar o like aí, pelo amor de Deus. E a descrição aqui padrão. Você vai botar bem bonitinho aqui, como o seu produto funciona, bem legalzinho. Páginas de vendas. Meu Deus, Vinicara, eu não tenho páginas de vendas. E agora? Você vai colocar qualquer página de vendas. Pode ser seu Instagram, seu YouTube, seu TikTok, ou qualquer coisa. Eu, por exemplo, vou colocar minha página de vendas aqui, Ninja, Cis, essa página de vendas é minha. E aqui o preço. Eu vou botar aqui, por exemplo, 10 mil reais. Meu produto aqui é Elite, meu amigo. Eu vou vender ele por 10 mil reais e vou usar Cacto. Vou clicar em confirmar. Depois de fazer a pré-criação, ali do seu produto, colocar o nome, a descrição e a página de vendas e o preço, você vai vir para essa etapa aqui de configurar as coisas mais avançadas do produto. E sério, olhando essa página e se eu vir na Qify e descer a página, não é a mesma coisa? Então, simplesmente, eu acho que sim, foi uma cópia da Qify. Na categoria do produto, eu vou botar aqui, App e Software, Imagem do produto. Eu vou subir minha imagem do meu produto aqui. Esse meu produto vai ter esse banner aqui, é só para dar exemplo mesmo. E aqui em preço, é onde você vai colocar as ofertas do seu produto. Por exemplo, tem a oferta principal que eu coloquei, que é 10 mil reais. Mas se eu quiser adicionar outras ofertas, eu venho aqui, boto aqui, por exemplo, oferta 2. E boto o preço do lado. Por exemplo, aqui agora vai ser 1 milhão de reais. Meu produto aqui é muito bom, vai ser 1 milhão de reais agora a adicionar. Show de bola. Então, eu coloquei essa oferta. Mas no meu caso, o meu produto, ele tem 3 ofertas. Então, clique de novo, oferta 3. Aqui eu vou colocar um precinho mais barato. Se eu acordar de bom humor e quiser ajudar os pobres, eu vou vender a 10 reais. Então, tá aqui. Só zoeira, viu, rapaziada? Leva no entretenimento. Tá aqui minhas 3 ofertas. Aqui do lado dos preços, tem a garantia. Se você quiser dar 30 dias, 21 dias, 14 dias, ou então deixar no padrão, que é 7 dias. Sério, 7 dias parece que é uma eternidade para passar. Eu faço a venda, eu já fico ali esperando. Meu Deus, passa, passa, pelo amor de Deus. E ainda tem gente, rapaziada, que pede reembolso, mano, no último dia. Chega a dar uma tristeza no coração. Não sei como a galera consegue utilizar 30 dias de reembolso. Aqui embaixo é o suporte do seu produto. É muito importante colocar o e-mail do suporte e o nome que será exibido no checkout do produto. Você coloca aqui qualquer um e clica em salvar. Pronto. As configurações iniciais foram feitas. Agora vem a segunda etapa, área de membros. É aqui onde você vai subir todas as aulas do seu produto para, claro, as pessoas que comprarem ele terem acesso. É a mesma coisa da QI-Fi. Área de membros, QI-Fi está aqui. Então está aqui, bonitinho. Esse produto meu aqui tem funções porque eu vendo ele. Então tem aqui, área de membros da QI-Fi. Eu posso vir aqui, então, só fazer a migração. Eu vim aqui e botar aqui, acesso Zap Ninja. Vim aqui e colocar. Se eu quiser colocar uma imagem, eu venho na minha QI-Fi, pego aqui a capa do módulo, eu vou simplesmente baixar ela, baixar. Vou vir aqui na Cacto e vou simplesmente clicar em Cover, acho que aqui, e clicar aqui e subir minha foto. Olha só, até a imagem, o tamanho, dá certinho. Então, sério, é só uma cópia que eles fizeram da QI-Fi, mas que trouxeram um diferencial enorme, que é a taxa, que isso sim vale muito a pena. Então, salvei. Perfeito. Está bonitinho o meu módulo. Agora eu venho com as aulas. Novo conteúdo. Eu venho aqui na minha QI-Fi da vida, pego aqui, por exemplo, Instalação passo a passo. Eu copio aqui, venho aqui, coloco o título, a liberação da aula, se vai ser imediata ou quando passar alguns dias. Isso aqui é de acordo com o seu produto, a sua oferta. E aqui no vídeo, você pode clicar aqui em Navegar, para você subir o vídeo direto para a plataforma, por exemplo. Vou subir isso aqui, abrir. No caso, não deu, porque meu arquivo tem mais de 5 GB, mas eu posso utilizar também do YouTube ou então da Panda Video, que no caso é do Pablo Marçal. Também dá certo. Você vai subir o seu vídeo bonitinho aqui. No meu caso, eu vou vir aqui no meu YouTube, vou pegar aqui, por exemplo, qualquer vídeo para dar de exemplo. Compartilhar, copiar, vou vir na área de membros da Cacto e usar vídeo do YouTube. Solto o vídeo aqui. Se eu quiser colocar a thumbnail, eu coloco, mas como é um vídeo do YouTube, já vem com a thumbnail, muito da hora. E aqui embaixo, eu coloco a descrição. E quando eu clico em adicionar, já era. Bonitinho aqui meu vídeo tá. Então depois de fazer isso, já era. Tá aqui uma aula do produto. Se eu quiser, eu consigo editar o bannerzinho também que fica na área de membros. Uma desvantagem por exemplo, é vídeo para você colocar. Na Qify, isso já aceita. Se eu ver na área de membros da Qify, eu cliquei em pré-visualizar o curso. Por exemplo, o meu produto, ele tem lá um vídeozinho bonitinho. Um vídeo animado, que ele aparece aqui. Muito da hora. Na Cacto, ainda não tem. Mas claro, eu acho que é questão de tempo para eles colocarem. Se eu clicar em pré-visualização do curso, tá aqui o banner que eu posso alterar. E tá aqui, acessar aula. Tá aqui, minha aulazinha bonitinha. E pior, rapaziada, é bonitinho a área de membros dele. Eles copiaram da Qify algumas coisas, mas fizeram algumas coisas novas. Isso aqui do lado é muito da hora. Então, bem simples configurar as aulas. O próximo passo, configurações. É aqui onde você vai configurar o método de pagamento, como é que vai aparecer na fatura dessa pessoa, o nomezinho, coisas como pixel, ordem bump e algumas outras coisinhas. Então, por exemplo, método de pagamento. Eu sempre recomendo colocar cartão de crédito e pix. Por que não colocar boleto? Boleto, rapaziada, não converte. É muito difícil converter boleto. Às vezes, a pessoa tem dinheiro no cartão, no pix, mas ela vê ali o maldito botão do boleto. Ela gera o boleto e fala, ah, vou pagar no próximo dia. Nunca que ela vai pagar, porque a venda é uma emoção. Ou ela compra na hora, ou simplesmente ela não compra. E raramente ela volta para comprar de novo. Então, já tira boleto, porque senão vai ser só a expectativa que você vai ter nessa venda que foi gerada no boleto. Método de pagamento padrão do checkout. Isso aqui é o que vai aparecer na hora que a pessoa clicar lá no checkout. Por exemplo, eu cliquei no checkout, já vai ter configurado o quê? Pix ou cartão? Aí você coloca é o que converte mais. No meu caso, eu sempre deixo cartão de crédito, que é o mais fácil da pessoa comprar no cartãozinho ali, dependendo do valor do produto. Aqui na descrição da fatura é o nome que você vai colocar, por exemplo, que vai aparecer na fatura da pessoa. O nome desse meu produto se chama Zap Ninja. Então, eu vou colocar aqui, Zap Ninja. Vai aparecer esse nomezinho aqui na fatura dela. É mais fácil para ela identificar. Então, aqui no caso, você consegue também colocar o parcelamento, pedir para o o comprador repetir o e-mail. Não recomendo colocar isso, porque quanto mais rápido for para ele comprar, melhor para você ganhar a sua comissão, melhor para ele receber o produto dele o mais rápido possível. Aqui tem páginas de obrigado e upsell, se você quiser cadastrar. É a coisa mais avançada. Não vou entrar nesse vídeo. Pixel do Facebook e do Google Ads, se você quiser cadastrar. É a coisa mais avançada também. E tem os ordem bump. Se você quiser configurar um outro produto para vender junto com esse principal seu, você consegue, por exemplo, eu vou botar aqui estratégia de antibanimento. Vou botar essa oferta e vou botar aqui qualquer coisa, só para dar de exemplo. A descrição também, qualquer coisa e exibir foto do produto. Salvar. Na hora que ela for pagar esse produto, vai aparecer para ela uma ofertazinha. Quer levar junto esse produto aqui? Custa R$ 9,90. Se ela quiser, ela compra junto e eu recebo, claro, duas comissões ao invés de uma. Muito legal colocar isso aqui. No checkout, é para você configurar o seu checkout. Você vem aqui, personalizar, e aqui basicamente você edita como você quiser. É a mesma coisa da Qify para editar, só pegar o seu da Qify e jogar aqui dentro que vai dar na mesma. Depois de editar, tem a coprodução. Se você quiser configurar para um parceiro seu ser coprodutor, você coloca aqui e tem um sistema de afiliados. Você consegue habilitar, fazer tudo certinho, só que a plataforma ela não tem marketplace igual a Qify. Na Qify tem aqui, marketplace. Eu posso vir e me afiliar a qualquer produto. Já na Cacto não tem ainda, mas você consegue liberar para afiliados venderem o seu produto e o que você vai precisar fazer é enviar esse convite aqui para ele. Pega esse convitezinho e envia para ele que ele vai conseguir se afiliar. Eu creio que mais em breve possível a Cacto também vai colocar aqui o marketplacezinho para a galera entrar e se afiliar a vários produtos. E aqui finalmente o link. É o link que você vai pegar para divulgar e claro, está ganhando a sua comissão. Se eu abro aqui ele, rapaziada, você pode ver é a mesma coisa. Mesma coisa da Qify. Tem aqui a logo da Cacto. Se eu pego o meu produto aqui da Qify, vou vir aqui simplesmente pegar esse produto aqui, Zap Ninja. Vou vir aqui em links. Vou pegar aqui, por exemplo, o plano mensal. Se eu abro aqui, olha só, é a mesma coisa. Esse é o checkout da Cacto e esse é o checkout da Qify. Claro que esse aqui está bonito porque eu coloquei esses banners. Mas o layoutzinho aqui de pagamento é a mesma coisa. Mesma coisa, não muda nada. Então simplesmente é isso. Use a plataforma, ela está sendo muito boa porque não tem taxa no Pix, tem uma taxa no cartão, mas é bem baixinha mesmo que no final não faz tanta diferença se comparando com as outras plataformas. E é que claro, quando você fizer suas vendas, você vai vir para cá para o financeiro e vai pedir o saque para a sua conta. Eu já testei essa plataforma, rapaziada, fiz esse saque de R$12,00 e de R$13,00. Um caiu na hora e um caiu no outro dia porque é claro, eu pedi no domingo, mas a plataforma ela está pagando certinha. Nos próximos vídeos, rapaziada, eu vou trazer alguns vídeos polêmicos nessa plataforma que tem muita gente com dificuldade em solicitar reembolso e fazer algumas outras coisinhas que eu vou trazer um vídeo para ajudar vocês nessa questão. Por mais é isso, a plataforma está rodando legal, oferece várias premiações ao você atingir metas que é bem bonitas e sério, usa ela, testa que vai te trazer muito resultado. Então o vídeo foi esse, um forte abraço e valeu!